Fala aí rapaziada do nosso canal Fogão Riect Alvinego, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e mais um vídeo aí falando da vitória do Fogão sobre o universitário no estádio Newton Santos que estava lotado, fizeram um mosaico lindo, Botafogo venceu por 3x1, 2 do Eduardo e 1 do Luiz Henrique com direita de bragoleiro e entrar com bola e tudo, lá ele no gol do universitário antes de soltar o vídeo aí pra gente estar analisando aquilo que os comentaristas falaram quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações pra você não perder nada, tudo do Fogão, tudo do Glorioso, você encontra aqui no nosso canal Fogão Riect Alvinegro, então vamos aí para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta que mudança de ares e de ambiente, até de astral no Botafogo porque o começo do Arthur Jorge não foi legal, o time sofrendo na Libertadores e de repente goleia no Campeonato Brasileiro com autoridade e agora na Libertadores diante da torcida que vem sofrendo desde o ano passado tem aquele rancor ainda de perder o Campeonato Brasileiro de ter feito uma campanha incrível na primeira etapa e depois no final do Brasileirão 2023 acabou vacilando agora não, o time parece mais confiante e concentrado e manteve a base praticamente da temporada passada por mais que, do que a gente já falou aqui muitas vezes, da questão mental a forma que eles perderam a liderança do Campeonato Brasileiro demoraram, levantaram a cabeça e parece que volta a ser forte jogando no Nilton Santos ontem acompanhando o jogo, o universitário esperava ter uma oportunidade de contra-ataque o Botafogo não dava essa oportunidade porque controlava o jogo, até tinha um pouco de intensidade o Júnior Santos vive uma fase muito boa ele é a grande referência quando você tem essa ligação rápida ou quando acontece essa ligação rápida é com ele que o Botafogo chega no sistema ofensivo o Eduardo, que pra mim é um jogador muito inteligente ele é um cara que não tem tanta velocidade mas ele pensa muito bem o jogo ele tem muita leitura de posicionamento e mesmo improvisado no lugar do Tiquinho ali como um nove acabou sendo o protagonista na partida de ontem Importante falar do primeiro gol do Luiz Henrique com a camisa do Botafogo Também, um jogador que até fala com uma certa propriedade jogou umas temporadas lá no Betis num time que eu joguei durante muitos anos as pessoas gostavam muito do trabalho dele ele voltou, teve alguma dificuldade na readaptação passou por uma lesão e ainda não está no seu nível físico 100% porque quando ele tiver a alcançar esse nível físico 100% com a qualidade técnica que ele tem ele vai ser importante nessa temporada pro Botafogo é, e o Botafogo que pelo Campeonato Brasileiro domingo 11 da manhã enfrenta o Flamengo clássico e o Mengão assumiu o reino duas derrotas pesadas de cara derrota pro Júnior no Nilton Santos derrota pra LDU quando o Arthur Jorge começou o trabalho dele em Quito claro que a gente fala de Libertadores de não perder jogo em casa, né e você largar com uma derrota como foi pro Júnior pro Botafogo ficou ali uma situação de ter de ganhar de qualquer maneira os próximos jogos e ontem ganhou depois do primeiro tempo muito amarrado primeiro tempo o Botafogo foi travado o universitário muitas vezes defendia-se com linha de 5 técnico do universitário é o Fabian Bustos que foi do Santos, do América e o primeiro tempo o Botafogo teve muito a bola mas era difícil pra conseguir uma jogada e a gente tem de lembrar que o Tiquinho sai machucado aos 21 minutos o Eduardo foi de centroavante Eduardo barra Júnior Santos e deu certo, hein deu super certo segundo tempo, esse gol no começo a gente tá vendo o tempo ali, né um minuto e 15 do segundo tempo uma jogada pelo meio, Júnior Santos, Eduardo e depois desse gol o Botafogo tomou conta do jogo aí o Botafogo jogou no ritmo que eu acho que o Arthur Jorge queria muita velocidade com a bola roubando bola mais à frente dominou o universitário e ganhou merecidamente Júnior Furacão Santos não, Júnior Santos Júnior Santos Diga Mari Acho que uma das primeiras dificuldades ali que a gente conseguiu identificar com a chegada do Arthur Jorge era o funcionamento desse Botafogo com os quatro atacantes, né porque um time com muita velocidade, qualidade, enfim o drible, personalidade desses quatro jogadores então Júnior Santos, Tiquinho, Jefinho e Luiz Henrique mas o quanto que isso comprometia o jogo sem bola do Botafogo e comprometeu, muito, né fechando pelos lados Faceiro demais, Mari É, um time muito exposto mas a gente já vê um encaixe muito melhor, né assim, é muito importante o crescimento, o retorno do Eduardo o Eduardo impactou muito no time na temporada passada e quando ele caiu, o time sentiu muito a falta dele então é importante a volta do Eduardo e até como opção ofensiva, né porque na temporada passada, um pouquinho mais atrás articulando muito bem o time não é a primeira vez que ele entra mais avançado e ele teve o suporte dos outros jogadores, né então acho que hoje o equilíbrio desse time pra mim hoje é o Júnior Santos porque é um jogador que se entrega muito e muito colaborativo, assim é impressionante o quanto ele joga pro time primeiro gol do Luiz Henrique o Marlon ontem foi muito bem também o Savarino muito bem também então acho que aos poucos o Botafogo ele vai encaixando nas deficiências que ele tinha já também principalmente no sem a bola É, você falou no Savarino eu preciso pensar que o Savarino fez um outro dia o Dela Cruz fez um golaço de falta eu falei que lembrou o Zico preciso pensar alguém do Botafogo que fazia golaço de falta pra comparar com o Savarino mas isso fica pra depois vamos voltar ao jogo lição de casa me ajude, viu é a minha lição de casa eu preciso pensar assim o Savarino lembrou quem ficou aquele golaço de falta mas ontem, como dizia Mari voltando ao jogo de ontem, Natália um jogo pra dar confiança não só ah, me falaram aqui o Lúcio Flávio cobrava muito bem fazia gol de falta assim no Botafogo? fazia gol de falta o Sérgio Manuel fez alguns também mas Lúcio Flávio era um cobrador melhor Sérgio Manuel campeão brasileiro 95 isso pelo fogão começou em Vila Belmiro você sabe, né? começou na base do Peixe é verdade mas campeão brasileiro contra o Peixe exato jogando muito bem eu acho que ontem não só pro Botafogo voltar a ter chance na Libertadores mas pra alguns jogadores ganharem confiança o Luiz Henrique você faz seu primeiro gol você ganha confiança e o Eduardo principalmente que teve aquela fase espetacular mas caiu muito parece que tá voltando né, Natália? é importante pro Botafogo Abel acho que o jogo de ontem mostra muito a dificuldade do Botafogo de trabalhar a partir de uma criação no meio de campo é difícil pensar numa intermediária ali em que o Botafogo vai ter essa articulação melhora muito no jogo até mesmo no primeiro tempo quando acelera mais o jogo quando imprime mais uma velocidade tem determinado momento do jogo que o Luiz Henrique tá muito aberto na direita e muito isolado ele vai tentar alguma jogada tem três jogadores do universitário fechando por ali e ele não tem condição de trabalhar a partir disso quando o Botafogo entende que se imprimiu uma velocidade principalmente na segunda etapa vai controlar o jogo essa pressão é essencial exato e a pressão na saída de bola porque o Botafogo tava meio permitindo algumas coisas pro universitário aí o Botafogo cresce na partida e você tem jogadores de frente muito qualificados o Tiquinho óbvio fazia falta e fez falta na primeira etapa com uma linha de cinco era um 5-3-2 basicamente que às vezes fechava muito ali as duas linhas de marcação do universitário e o Botafogo faltou a referência faltava o pivô e aí no segundo tempo com um jogo mais vertical um jogo mais de velocidade o Botafogo sai melhor e a vitória é fundamental porque tem o clássico contra o Flamengo tem uma sequência importante mas principalmente depende de si fazer os três jogos que faltam agora da fase de grupos só depende de si se fizer tá classificado vitória na Copa do Brasil né? exato jogo de Série A jogo de Série A então assim a sequência e principalmente o Arthur Jorge acabou de chegar ele tá trocando o pneu com o carro andando é mais difícil ele não teve uma pré-temporada ele não formou o elenco então ele tá com as características que ele tem que ele entende de futebol de intensidade ele vai forjando o seu elenco acho que defensivamente foi mais seguro o Botafogo do que a gente viu na estreia da Libertadores que dava muito espaço se expunha demais o Gregory cresce na partida ele inclusive que rouba a bola acho que o Botafogo segue um caminho melhor do que era a perspectiva há três semanas atrás e a indignação quando sofre o gol isso é muito importante também né? porque é um time que marcou oito gols nos últimos dois jogos sofreu dois poderia terminar com três a zero mas sofre um gol e fica indignado e é importante essa indignação porque o Botafogo sofreu com isso também né? você se referiu ao cinco a um cinco a um né? de juventude e três a um ontem eu tava dando uma olhada aqui estou dando uma olhada aqui foi excelente pro Botafogo o empate do Júnior Barranquilla com o LDU né? foi Barranquilla o jogo um a um foi na terça-feira esse jogo e aí ficou o Barranquilla com cinco o LDU e o Universitário quatro o Botafogo três o Botafogo joga com o LDU em casa o último jogo em casa são dois jogos em casa e aí depois dois jogos fora são dois fora depois vai jogar com o Universitário fora e termina a primeira fase com o Barranquilla fora continua numa situação complicada mas renasceu renasceu tá na briga tá na briga e assim a gente fala que renasceu porque além de ganhar uma coisa você trabalhar com muita desconfiança ganha um jogo aí perde dois aí perde em casa esse tipo de desconfiança também vai pro ambiente vai pro time outra coisa é trabalhar com três vitórias seguidas como foram essas contando a Libertadores de ontem o Arthur Jorge é muito realista quanto a isso olha o time tá muito longe de estar do jeito que eu queria não estaria pronto agora em pouco tempo que eu tenho aqui mas eu não posso não ser realista eu falo o seguinte trabalhar com vitória pra mim é uma grande notícia até pra convencer os jogadores porque uma coisa é você tentar convencer Abel por mais ideias boas que você tem o Arthur Jorge é um técnico com capacidade o time vai perdendo tem desconfiança você não acredita tanto no que você tá falando será que é assim mas vai pro jogo é assado com vitória não ele falou bem a Mário aqui quatro atacantes né eles tem muita liberdade pra se movimentar então ontem por exemplo aí joga o Savarino não jogou o Jefinho aí joga o Tiquinho machuca entra o Eduardo como um nove com o Júnior Santos muito jogador bom né muito jogador bom e a resposta boa positiva a curto prazo pro Arthur Jorge é ótimo pro Botafogo também então tá aí pessoal foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí a vitória do Botafogo 3x1 em cima do Universitário domingo teremos Flamengo e Botafogo no Maracanã gostou do vídeo deixa o seu like se inscreva no canal ativa o sininho das notificações forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Fogão React Alvinegro Tchau 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 Tchau